A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Um belo balão aí galera Sem comentários aí Primeira garrava no alto Vamos aliviar pro Roberto Leandro Leandro Deixa pro Roberto Você tá tirando do Roberto Vai lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem baixo Não dá tranco no balão, meu. Vai na mãe, não dá tranco no balão, não. O balão está pegando o que não está nem sentindo, galera. Vai lá embaixo. Alivia aí, Alivia aí, Alivia aí, Leandro. Ô, Tchá, Tchá, o teu guia, Tchá, Tchá. Tchá, Tchá, você está deixando sair, leva. Tchá, Tchá, você está deixando sair, Leandro. Caralho, viu, mano? Vem aí, porque o cara não se perdeu. Aqui vai estar certinho, é isso mesmo. Tem que estar lá, André? Então, calma, você tem que botar o balão, velho. Não, mas é ele lá mesmo. Quem está naquela guia lá? A guia do morro leva o balão para baixo. Está de boa. Show, galera. Show, hein. Segura! 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 Vai, Maguilinho! Segura! Deixa o balão ir! Deixa o balão ir! Deixa o balão ir! Show de bola, hein! Ô Ricardo, abre o guia! Abre aí, pessoal! Abre aí, pessoal! Abre aí, pessoal! Abre aí! Deixa o balão! Só vou! Só vou! Só vou! Só vou! Só vou! Só vou! Respira agora, hein! Ó o rapido! Oi! Deixa, deixa sair! Esquenta não! Só pode dar aqui! Volta, volta! Leva o balão, Tchá-Tchá! Desce mais um! Leva o balão! Ô guia! Ô da direita! Desce aí! Ô bisonho! Abre o guia, caralho! Desce aí, ô! Leva! Leva! Mano, os caras lá... Olha aquele guia lá! Tá fazendo o quê ali, mano? Mano, manda aquele guia pro chato! Desce aí, ô! Ô da frente aí! Calma, calma, calma! Você tá avisou, você tá avisou! Calma! Tá cedo, Marcos! Tá cedo, Marcos! O pé, o pé, o pé! Ajuda o balão! Ajuda o balão! Aê, certinho! Calma, pessoal! Aí, pessoal! Aê, pessoal! Aê, pessoal! Liberando aí! Vamos lá de 40 metros da lado de São! O cara lá tem que fazer mais! A gente tem que ajudar o... Mota o... Aê! 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 Ô Roberto! Esse que é o seu guia! Ele vai voltar. Calma... Calma... Aqui vai trazer... Calma! Ó o pílio vai trazer, calma... É a última, velho! Volta, Balão! Calma... Vai voltar, não! Aê! Aê! Não, não, não! Não dá pra levantar! Tá voltando, ó! Tá voltando, hein! Vamos fazer o que a gente puder! Vai! Faça um pouquinho só, vai! Calma aêver! Ele vai voltar! Dá pra nós ir mais não? Viu? Meus, vamos catar esse bloco, vamos catar esse bloco Não, mas vocês tem que ver que as árvores já tá aqui, não dá pra andar Vai que a frega pra baixo dele, um, dois, três Vai, 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 vamos indo, vamos indo Vamos indo, vamos indo, vamos indo Vai não, vai não, vai não, Clodô, para, para Para aqui que vai chegar lá também muito tempo também É só mais um pouco que precisa aí Leva o balão agora Nós conseguimos mais um pouquinho, rapaziada Vamos levar o balão Ele já catou, cara, o problema é que ele já catou Precisa aí um pouquinho só mais Vai levantar nas esteiras Vai travando aí, vovó Um, dois, três Vai, 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 vai pro Fabio Não faz isso não, meu, não faz isso não Vai, 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 vai Grava os caras no carro do meu raio Agora vai puxar, meu, vai puxar lá Puxa ele Pegue todas as guias, cara Caralho, entrou Ó, junto os guias aí, desce Isso é cortar, como que tava Os caras tão gritando online Não, não precisa cortar, não Ajuda aquele catatúrio, isso é louco, mano O cara sabe o que fala É, Leandro, estraga Tomeiro dessa árvore Ele vai arrancar tudo, né Abre não segura esse balão não, cara Abre não segura esse balão não, cara Abre não segura esse balão não, cara Ô, pode, ô, pode É, o balanço é que é a lenda aqui, gente. Pra cedo, pra gol. Já puxei. Tá estourado mesmo ou só na seda? Tá tudo roletado. Tá tudo roletado, né? Vai mais reto. Tá tudo roletado na boca. Não é na seda, não. Roletou o papel. Ele puxou no zoom aqui, ó. De coração o caralho. Vem ver aqui, ó. Vem ver aqui, ó. Vem ver aqui, ó. Vem ver aqui, ó. Vem ver. Vem ver aqui, ó. É o balanço de baixo, mano. Acende no chão e morre. Acende no chão e morre. Acende no chão e me pego. Acende no chão e me pego. Vai, vai, vai! Caralho, mano! Vai sair, caralho! Ele tá... Porra! Vem, Sérgio, vem, Sérgio! Vem, vem, vem! Gente, acende! Acende, porra! Que vira! Que vira! Vem, vira! Quem vira! Quem vira! Acende! Não garante! Evisa se criticam! Você não me contraem! Vem! Sé que vem! Está lago! Tchau, tchau, tchau! Apesar do sufoco aí no finaleiro aí, meu, parabéns, hein, velho. Mano, bagulha de arrepiar, hein, velho. Caralho, nunca vi isso na minha vida, maluco. Que que é isso, velho? Caralho, nunca vi isso na minha vida, maluco. Caralho, nunca vi isso na minha vida. Não, não, não.